A Bahia é um cadeirão cultural e absorve sem preconceitos todo tipo de musicalidade. Foi aqui que o francês Lohan, radicado na Bahia há mais de 10 anos, encontrou terreno fértil para semear seu jazz na Avenida. Lohan é um apaixonado pela música, iniciou ainda criança com 8 anos de idade. Há mais de 10 anos morando aqui em terra de Baianas, decide há 4 anos iniciar esse projeto Jazz na Avenida. Começou com... ele está vindo da França para Salvador. Eu fiz uma festa informal um dia, uma sexta-feira. No fim da festa a gente tomou a decisão de renovar com os amigos, renovar. Bora, vamos fazer a sexta próxima. Bora. A gente começou assim. Sempre tem duas partes. Primeira parte é show, com roteiro mesmo, tudo arrumadinho, tudo certinho. E a segunda parte, que vai começar daqui a pouco, é uma jam. É um convite com os músicos da cidade do todo que gostam desse tipo de música para se expressar. No jazz a gente se sente criança, porque a gente pode se libertar, brincar de criar, se soltar. E hoje foi isso que eu senti aqui. O que mais me surpreende por ser um evento gratuito é ser um evento cultural, né? Porque tem música de qualidade. Ficou muito interessante porque você conseguiu colocar de forma gratuita, né? Um espaço organizado para todos os níveis sociais, ao mesmo tempo com organização, com qualidade, com bom público.